E nossa receita de hoje é um pene a Alfredo cremoso. Veja como nós fizemos. Derreta a manteiga em uma frigideira grande. Adicione o creme de leite e ferva por 5 minutos. Em seguida, entre com o alho esmagado e o queijo parmesão ralado na hora. Misture bem. Deixe aquecer completamente. Em seguida, entre com a salsinha e misture a massa já cozida. Sirva em seguida. Pode fazer desse jeitinho. Essa eu assino embaixo.